Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal e como vocês já viram aí no título, na thumbnail... Galera, nós vamos testar pela primeira vez Assassin's Creed Mirage num Playstation 4 base. A primeira versão do console. Agradeço mais uma vez ao meu cunhado que me emprestou o console. Toda vez ele me salva para a gente poder produzir esse tipo de conteúdo. E vamos lá, cara. Vamos lá. Esse aqui é o game na versão base. Base, base, base. Eu estou aqui com 21 horas no meu save, cara. E vamos ver qual é que é. Eu estou bem curioso para ver qual é a questão gráfica, o tempo de load. Ó, começou o tempo de load. Vamos ter uma noção como é que é. Aqui eu já terminei o game. Já estou brabo aqui com o meu personagem. Cara, muito louco, né? A movimentação é bem legal, mano. É bem legal. E eu estou bem curioso, cara. A gente vai ver se faz uma, duas missões aqui no game para poder ver qual é que é a pegada, né? No Playstation 4 base. Vocês pediram esse vídeo. A gente fez, né? Algumas perguntas recentemente. Vocês responderam. Pô, Calil, a gente quer sim ver como que o jogo está rodando. Deixa eu aumentar o volume aqui um pouquinho do jogo. A gente quer sim ver como que o jogo está rodando no Playstation 4 base e tal. E está aqui, mano. Está aqui. Vamos ver. A gente vai descobrir isso junto. A performance e tudo mais. O loading, como já era de se esperar, né? Ele está um loading demorado. Para vocês terem uma ideia, por conta do SSD do Playstation 5, Cara, a gente não chega a contar, vai, 4 segundos quando entra nessa tela aqui. Aqui, eu não estou contando, mas provavelmente a gente já demorou um tempinho, mano. Mas está carregando. Ó, começou a dar uma lentidão. Talvez esteja carregando o mundo. A movimentação é bonita, cara. Embora o vídeo, né, ele esteja aí para vocês a 4K, né? Ele não está rodando a 4K no console, tá, pessoal? Obviamente. É um Playstation 4 base. A gente pode ter aí a mesma... Talvez seja o mesmo resultado no Xbox One. Mas eu não tenho um Xbox One para testar. Ó, carregou. Demorou, né? Um tempo considerável, mas isso aí já era de se esperar mesmo, né? E está aqui, mano. O jogo, ele vai estar rodando a 30 FPS. Mas, ó... Vamos dar uma... Vamos dar uma mexida. Vamos dar uma fuçada. Vamos dar uma andada. Vamos subir aqui nesse... É minarete isso aqui? Não se esqueçam de comentar, tá, pessoal? No vídeo, o que vocês vão... O que vocês estão achando e tal. Isso é muito importante. Eu não iria fazer o vídeo. Só estou fazendo porque realmente vocês pediram. Pocalil mostra para a gente como que está a versão de Playstation 4. E, caras... Provavelmente é a mesma coisa que o Valhalla, tá? Ó, dá para a gente olhar aqui dentro. Se a gente quiser pular aqui para dentro. Aí aperta o X. Ele cai para dentro. Tá de buenas. O que vocês estão achando? Playstation 4 base, mano. Está tancando bem. Vamos... Eu quero dar mais uma... Mais uma andadinha. Uns parkourzinhos. Umas fuçadinhas. Tá bom, velho. Tá bom. Tá. Vamos para a missão. Esse é o mapa do jogo, tá? Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Que eu já liberei. Eu acho que é o mais próximo. Vamos ver quanto tempo demora a viagem rápida no Playstation 4 base. Sim, o Bassem tem expressões, tá? No combate. Abre a boca. Faz cara feia. Esse tipo de coisa. Rola. Particularmente, eu estou achando que está rodando muito bem, cara. No Playstation 5. Perdão. Playstation 4 base. E eu não quero fazer corte aqui, não. Porque eu quero realmente mostrar para vocês o tempo que está levando as coisas. É importante que vocês vejam isso sem corte, tá? Só dei alguns cortes ali para não aparecer o mestre da ordem, esse tipo de coisa. Porque como eu já finalizei o game, esse é o tipo de spoiler que não é legal mostrar. Olha, ele escurece a tela, volta. Aparentemente faz isso todas as vezes. E aí carrega. Vamos fazer uma sincronização para ver. Galera, eu não me lembro de ter testado o Valhalla, tá? Mas acredito que se você tem um Playstation 4 base e está jogando o Assassin's Creed Valhalla, cara, a experiência que você está tendo nele vai ser a mesma, acredito, tá? Deixa eu ver. Não, está longe ainda. Honestamente, eu estou achando que está rodando muito bem. Ninguém pode nos ver, né? Então a gente pode matar à vontade. Porque tem missões também, galera, de contrato, que você não pode matar ninguém. Aí essas são mais complicadas, saca? Mas essas que ninguém pode me ver, suave, mano. Posso matar quem eu quiser, só não seja visto e show de bola, tá ligado? O importante é a gente marcar aqui a galera já. Vocês vão ver dropar um ou outro troféu, galera, mas é isso mesmo. Quando você passa de um console para o outro, seu save via Ubisoft Connect, ele vai dropando os troféus. Isso é muito legal. Porque eu me lembro que quando no Valhalla mesmo, eu fiz um teste, eu acho que no PC, mano, não dropou as conquistas, saca? Usando o mesmo save. Então vamos lá. O Botânico tem umas listas locais da amostra. Roube as amostras de remédio. E não seja visto. Será que é aquilo ali, ó? Pode ser que seja. O que atrapalhou? A árvore, mano. Deixa eu ver. Tem uns caras aqui. 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 Boa. Olha os troféus. Deixa eu ver. Deixa eu ver. quietinho aí mano beleza acho que tem a mostra ali também uma lista do que tem dentro desses vasos facilitaria minha busca preciso tomar cuidado o que tem dentro desses vasos pode matar os incautos cara eu acho que é isso mano a gente vai ter que ir vendo um por um né não por enquanto o que vocês estão achando galera tá rodando bem não tá cara eu tô achando que tá muito bem eu tô achando que tá esse grandão não vem não vem tá não vem não vem Olha o dedo duro Cara, enquanto tiver as faquinhas, mano, é show de bola Também deu ruim Caramba, velho Eu tô olhando aqui, mas aparentemente é só isso, cara Ah, tem um cara Não, não é Ó, pra vocês verem a bomba de fumaça, como é que funciona, galera Olha aí Não, também é baú Também é frasco, quer dizer Ah, e o cara ali, ele continua dormindo pra sempre, galera Porque é uma habilidade que eu peguei, tá Aê Não, a gente tem que olhar outras Ah, tem um X aqui, galera Olha lá, ó Tá vendo o X ali, ó Agora é que eu vi, mano E sim, é a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de missão, tá Ó Vocês viram ali? Vacilei, hein O tempo todo tinha um X marcado E eu tava chegando e tentando abrir qualquer uma Ó, esse aqui não tem X nenhum Vamos ver se é que tá aqui dentro Tem um X Não tem um X também Então tem que ser lá em cima Ainda bem que só estamos aqui Não carregando eles Sou do meu É uma... Já era E é esse aqui que a gente tem que investigar Tenho todas as amostras necessárias Agora é só entregar Já era Deu bom demais O contratante tá O contratante tá Ó, o contratante tá aqui, ó Quem pensaria em procurar essas amostras aqui? Só quem já está sabendo Execução perfeita Execução perfeita, mano Muito, muito bem Tá, vamos lá causar, então Vamos lá Beleza Aí pra diminuir a minha Visibilidade A gente corta aqui O contratante hoje em dia E vamos causar mais, mano Só um pouquinho Tá gostosinho jogar no PS4 base, mano Sério, galera Vocês que estão em dúvida, né Em se compra ou não compra o game Se vale Ou se não vale a pena jogar o game na geração passada Galera Aparentemente Pelo que eu tô vendo até agora aqui Junto de vocês Fora a questão do loading Mas é algo que a gente já esperava, né Mano, tá Tá ok, cara Tá ok Ó, deixa eu ver O que mais Bomba de ruído, ó Pra quem nunca viu a bomba de ruído Aí a gente tem também a armadilheira, ó Já mete uma aqui Mete outra ali Mete outra aqui Olha lá Caiu, mano Chegou lá, matou Vem cá, mano Vem cá Isso Abraço Era uma vez, mano Tá Beleza Dentro de Bagdá Que é o lugar, né Que acredito Na minha opinião É o lugar mais crítico, né Tá rodando Ok Vamos dar uma olhada já também Como é que tá o deserto Pra quem nunca viu aí O deserto do jogo, né Pô, Calil Como é que tá o deserto do jogo No PS4 Tá legal Não tá legal Tá Ah, peraí Eu acho que isso aqui é legal, né Galera Playstation 4 base, mano Olha aí Claro que o jogo Ele tem esses problemas De popim Né As coisas vão aparecendo Na frente assim Mas não é do PS4 base isso, tá E isso até mesmo No PS5 É assim Tá Mas olha aí, cara Que bonito Isso é legal mostrar, né Olha aí Modo foto Sim Modo foto funciona Tá aí Tá bacana Tá bacana Vamos lá pro deserto Vamos O que que é isso aqui Ah, tá É outra missão Aí, ó Outra missão já Vamos fazer no deserto, ó Um erudito foi sequestrado por bandidos Liberte-o Vamos lá Resgate o erudito Vambora Vamos pegar aqui, ó Vamos ver qual é que é Caramba, Cali Um vídeo de meia hora Mostrando Sim, galera É importante Tem gente que faz um vídeo assim Só Bem editado, obviamente Tal E falando Eu acho que é legal mostrar É cru e nu, né Sem edição Sem nada Dando os cortes cru mesmo Galera, é assim que tá funcionando É desse jeito Não tenha dúvida Se você for comprar É assim Eu acho que é a maneira mais honesta De você mostrar Como que o jogo tá rodando Né Na plataforma Olha que da hora esse Esse mar, mano Esse lago, né Ô, louco É Então saibam Você pode tomar uma chifrada É isso Você pode tomar uma chifrada Nossa Tá Tá por lá, mano Vamos lá Pra cá, ó Jogra Já Bandido? Deixa eu vir. Mais alguém? Opa! Assassinado também? Ué! Ah, mano! Tá, entendi, entendi, entendi. Era emboscada? Tá bom. Mano, é trilha sonora. Gostosa demais. Era emboscada, mano. Empreste seus olhos. Vamos resgatar o cara. Essa aqui eu não sei. Se a gente não pode ser visto. Não faço ideia mesmo. Encontrei o meu alvo. Não mate ninguém. Aí é zoado, hein? A gente vai ter que resgatar o cara. Sem matar ninguém, velho. Essas missões é ruim. É ruim, eu digo. Pra mim, né? Eu sou burrão. Gosto de sair matando todo mundo. Eles não estão esperando problemas. Eu poderia entrar de fininho sem derramar sangue. Vim para tirá-lo daqui. Falando-lhe lá. Só tenho um pequeno problema. Estou ferido. E não sei se consigo andar. Por que os bandidos te sequestraram? Eles revelaram uma lenda antiga a respeito de um tesouro grandioso nesta região. Como sou considerado um historiador de renome, acharam que eu poderia ser útil para localizar esses tesouros. Cara, aqui vai ser complicado. Cara, eu acho que o caminho para voltar vai ser lá mesmo. Mano, o lance é não mate ninguém, né? Não é a questão de não ser visto e tal. Então, se eles nos verem... Tá tudo bem. Bora. Vai dar para pôr ele no camelo? Eu não sei. Não aparece o botão. Opa, opa. Colocar. Colocar. Aparece. Ah, nem precisava. Nem precisava. Vamos lá, amigão. Vamos lá. Boa execução. Você está a salvo aqui. Agora, quanto ao tesouro... Tesouro? Não tem nenhum tesouro. Pelo menos, não um de ouro. Claro que eu não podia contar isso aos bandidos. Não teriam me degolado e seguido em frente. Mas, se não é ouro... É a água que corre sob nossos pés. Em terras áridas, essa água é mais preciosa que vários carregamentos de ouro. Eu entendo. Alhamdulillah. Muito bem. Muito bem. Deu bom. Deu bom demais. Galera, então este é o Assassin's Creed Mirage rodando num Playstation 4 base. O primeiro, o primeiro de todos. Cara, honestamente, sendo bem franco com vocês, está melhor do que eu esperava. Eu achei que a execução está de boa. O que eu noto é que, obviamente, a resolução é menor. Tem uma nitidez maior. Às vezes aparece uma bordinha ou outra ali no personagem. Se você der uma olhada ali na mão dele agora mesmo, conforme ele está mexendo a mão, parece meio que uma sombra ali, um ghostinho ali e tal. Mas, cara, está super aceitável. Acredito que para o Playstation 4 Pro vai estar melhor ainda. Então, dá para todo mundo jogar. Vocês pediram, está aqui o vídeo. Então, sem ficar fazendo firula e falando, não. Vamos jogar, vamos ver qual é que é. Vocês tiram a conclusão por conta. E é isso, galera. Minha opinião está rodando super bem, tá bom? Obrigado por tudo. Um beijo no coração de vocês. Sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau.